Música Oi xixus, tudo bem com vocês? Migos, eu sei que faz um tempão que eu não gravo aqui no Quentinho O último vídeo que eu gravei aqui no Quentinho da Inspira Foi aquele em que a minha mesa quebrou E aquele foi um vídeo bem triste, eu fiquei bem chateada com a situação Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima E bom, agora que eu já decidi o que eu vou fazer pra organizar meu cantinho de vez E vou conseguir voltar com os DIYs e com os meus projetinhos por aqui É claro que eu vou voltar a gravar e compartilhar tudo isso com vocês Inclusive, pra quem fica perdido, o cantinho aqui da Inspira é o escritório da minha papelaria Eu gravei todo o processo da construção e reforma dele Eu vou deixar linkado aqui em cima E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma geral daquelas no cantinho Porque, juro gente, tá precisando E claro né gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Geralmente vocês gostam de vídeo organizando por aqui Então eu espero muito que vocês gostem desse também E se você gostar, não esquece de clicar em gostei E também, se você não for inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês, bem vida real Como que tá o cantinho por aqui Todo o caos que acabou se formando Bom gente, entrando aqui no cantinho, essa é a visão Faz um tempão que eu não dou aquela organizada de verdade Que a gente vai fazer agora nesse vídeo Aqui no cantinho E claro né, vocês vão perceber isso Os últimos dias foram bem corridos por conta das Inspira Box Aqui eu ainda tenho algumas caixas Tem alguns protótipos, alguns testes de material de caixinha E claro, a minha bancada né amores Porque olha isso daqui Definitivamente não dá pra ficar só a bancada sozinha Porque ela não dá conta Definitivamente ela não dá conta Ela não vence a minha bagunça Mas principalmente as funções que tem aqui na Inspira né Afinal não é só ficar nos computadores o dia todo Precisa embalar pedido Agora com a Inspira Box de Natal tem que cortar caixa Então acaba que eu preciso de mais espaço E falando em bancada gente Vocês lembram né, no último vídeo Eu falei que a gente tirou a prateleira dessa parede aqui Porque não tava dando certo E eu finalmente me decidi Eu vou comprar uma mesa pro computador Ao invés de colocar a prateleira novamente Eu acho que vai funcionar melhor colocando a mesa por aqui E agora que vocês já viram um pouco do caos que tá por aqui Vamos lá organizar tudo isso Porque a gente precisa de um pouco de ordem por aqui E aí gente, falando da mesa aqui do lado Eu queria muito agradecer todo mundo que comentou no último vídeo Dando várias dicas E dando sugestões do que a gente podia fazer pra resolver Inclusive teve um comentário que me chamou muito a atenção De uma menina que ela falou que ela reparou Desde o primeiro vídeo de reforma do cantinho Que a gente tava colocando nas mãos francesas Só com um parafuso Prego, acho que é parafuso Só com um parafuso E o certo é colocar os dois e tal Então, gente, sério, de verdade Vocês foram os amores E eu realmente tô muito animada pra que minha mesa chegue logo E assim que ela chegar eu prometo que eu gravo um novo diário aqui do cantinho Pra gente organizar ela juntos, tá? Mas agora sim, chega de conversa por aqui Vamos lá arrumar todo o cantinho Inclusive aproveita você aí que tá assistindo esse vídeo Antes você tem que arrumar seu quarto Sua sala, sua casa Sei lá, gente Aproveita pra deixar esse vídeo rodando E organizar daí Enquanto eu organizo Daqui Aproveita pra deixar esse vídeo Aproveita pra deixar esse vídeo Aproveita pra deixar esse vídeo Antes você se tornou Eu só quero que você conheça Que eu não deixei seu dinheiro E é como eu sempre digo Meus queridos Um dia você é jovem E no outro você tá fazendo vídeo Tipo como Sei lá Você tá organizando os cômodos da sua casa Enfim A idade Aquele sentimento de organização e limpeza Uma hora chega pra todo mundo Que eu não deixei seu dinheiro Finalmente terminei de organizar aqui E, assim, vocês olhando ainda parece que tá meio bagunçado Mas, gente, eu prometo que não, tá bom? É que tá tudo bem improvisado por aqui E, afinal, ainda estou sem mesa Mas eu quero muito compartilhar uma ideia com vocês De como eu tô pensando na nova disposição aqui dos móveis E o que eu vou fazer com aquela tábua ali pra não desperdiçar ela, né? Bom, a minha ideia é a seguinte Pegar esse móvel aqui, eu vou customizar ele Vou deixar ele todo bonitão, bem colorido, bem vibes inspira E aí eu vou trazer ele pra cá E aí ele vai meio que virar também um cenário de vídeo Essa prateleira, que era a que tava aqui nessa parede Eu tô pensando em colocar ela aqui embaixo Pra que ela realmente se torne uma prateleira E pra que eu consiga aproveitá-la E, né, não jogue fora, não dê pra alguém Enfim, sendo que eu posso aproveitar ela por aqui E aqui nessa parede, que sim, ainda tá bem feia Nossa, ignorem esse cabide aqui, tá, gente? Não era pra ele estar aqui Mas foca aqui na parede Eu vou colocar a minha mesa Ela vai ser um pouquinho mais baixa que a prateleira Então vai dar bem certo Ela vai ficar um pouquinho aqui pra dentro Vai ficar bom E aí, como a mesa que eu quero comprar Só tem uma gaveta, assim, compridona Eu tô pensando em pegar um móvel Que eu tenho lá no meu quarto Que fica a impressora Pra colocar aqui embaixo Bom, me digam o que vocês acham da ideia Porque, assim, no campo das ideias Parece que vai dar super certo Vai ficar tudo perfeitinho Mas não sei, né Quando a mesa chegar Que eu realmente vou ter noção Se vai rolar tudo isso E me contem o que vocês acham da ideia Porque os comentários de vocês São sempre muito assertivos Então, de verdade, comentem E me deem sugestões Porque eu amo ler sugestões de vocês Nada como um cantinho organizado, né, amigos? Hoje já é o dia seguinte E, gente, eu não sei se acontece A mesma coisa com vocês Mas, assim, o ambiente reflete muito O que acontece na minha rotina Minha rotina tá um caos Tá caótica O ambiente que eu tô Acaba ficando um caos Acaba ficando caótico E eu acho que uma forma da gente Começar a organizar a rotina É organizando o espaço E, de verdade, eu não sei se isso faz sentido pra vocês Mas pra mim faz demais Tanto que hoje eu até consegui Organizar ali o meu planner De publicações da Inspira E eu sei que eu tô devendo pra vocês Um vídeo só sobre isso Até porque essa é uma ferramenta Que tem me ajudado demais Em questão de organização Só que essa é uma ferramenta Que eu tô desenvolvendo aí Na minha rotina Então tem coisas que mudam De uma semana pra outra Mas eu prometo que quando eu tiver Alinhadinha com ela Eu venho aqui gravar um vídeo Sobre como eu uso E como eu me organizo Com essa ferramenta 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 E como eu fiz E como eu fiz Com essa ferramenta Com essa ferramenta Com essa ferramenta E bom gente Aí nesse takezinho Vocês conseguiram ver Mais ou menos Como eu organizo aí O calendário editorial Da Inspira E eu realmente espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amo gravar Esse tipo de vídeo Porque é um tipo de vídeo Que eu gosto muito De assistir Que me anima demais Sério gente É muito mais legal Fazer essas organizações Essas limpezas Faxinonas Gravando pro YouTube Juro E bom Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês De alguma forma Mas por hoje é isso Agora eu vou embora Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau!